O primeiro deles é qual é o nosso propósito de vida. Qual é a razão de você estar aqui nesse plano? Qual é o seu grande porquê? Qual é o seu grande propósito? Muitas pessoas passam o dia todo pensando nisso. A frase mágica é, oh, o que será que Deus quer de mim? Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eu nasci para quê? Meu Deus, me fala. E não, é muito engraçado, porque o povo briga. Me fala. Se Deus tivesse encarnado, alguém ia dar uma chacoalhada dele. Fala. O que o Senhor quer de mim? E ele fala isso o tempo todo. O dia todo ele está te falando o que ele quer de você. Mas como, Ricardo? Eu sou surdo? Mais ou menos. A gente é meio surdo mesmo. Surdos espirituais. Olha a sua vida. A dica está aí. A dica está aí. Não faz muito tempo, um paciente conversava com um amigo espiritual falando sobre isso. Ah, eu estou perdido, não sei o que eu faço. O que Deus quer de mim? Foi tão interessante. Ele falou assim, minha filha, você é casada? Sou. Você ama seu marido? Amo. Você tem filhos? Tenho. Tenho uma menina. Você ama sua filha? Amo. Você tem mãe, pai? Mãe. Meu pai desencarnou. Você ama seu pai e sua mãe? Amo. Você trabalha? Trabalho. Sou funcionária pública. E você faz o quê? Ah, é atendo pessoas. Uma coisa assim, em um determinado departamento. E você ainda não sabe o que Deus quer de você? Não. Que tal começar sendo uma excelente mãe, uma ótima esposa, uma ótima filha e um excelente funcionária público, ajudando um monte de pessoas que precisam da sua ajuda todos os dias? Que tal começar a aprender a fazer isso com alegria, com leveza, com bom ânimo, com serenidade, com bondade, com gratidão? Você agradece a vida que você tem? A mulher ficou muda. Quantas vezes por dia você agradece a Deus pelo que você tem? Porque se queixar, eu estou vendo que você é boa. Entendeu? A mulher desmontou. Então é mais ou menos por aí. Qual é o seu grande propósito? Gente, se você não tiver consciência do que você pode fazer, você pode ir para qualquer lugar do mundo. Você pode usar andar de carro, não andar de carro, pode falar o idioma que for, o vazio vai continuar aí dentro. A cura de dentro para fora, porque quando a gente se encontra, a gente descobre que nós somos seres imortais, entende? E que nós estamos aqui para sermos felizes, não importa como, não importa a maneira. Você pode ser uma dona de casa extremamente feliz, ou pode ser uma pessoa conhecida no mundo todo muito triste. Agora, eu estive em Nova York, antes de vir para cá. Lá em Nova York, eu conversava com algumas pessoas, e algumas delas conheceram o Robin Williams, o ator. E eles me falaram, inclusive o pessoal que estava conosco, em uma atividade no centro, que, da última vez que estiveram junto com eles, a alegria que ele emanava, que era uma pessoa muito agradável, assim por diante. Quem no mundo imaginava que ele ia se suicidar? Ia tirar a própria existência? Ninguém imaginava. Onde que eu quero chegar? Muitas vezes, o nosso propósito, ele não se confunde com o que a gente faz. O nosso propósito se confunde com aquilo que você sente em relação àquilo que você faz. Não adianta a gente ganhar o mundo todo, como disse Jesus, mas perderá si mesmo. Entende? Então, não é uma profissão que vai determinar quão grande você vai ser, que eu vou ser. Não é se as pessoas batem palma para nós, ou se elas não batem palma para nós. É como você se enxerga. É com o nível de carinho, de aceitação, de sacralidade, que cada um de nós dá a vida que tem. Felizes das pessoas que caminham com consciência, sabe? Que vivem uma vida com consciência, que cada dia é um dia sagrado. Eu estou no hospital, hoje vai ser meu dia sagrado no hospital como paciente. Hoje eu estou em casa, hoje vai ser meu dia sagrado estando em casa. Fiquei rico na matéria, pois vai ser meu dia sagrado sendo rico. Hoje eu estou pobre de marredecer, pois hoje é meu dia sagrado comendo pão seco e água. Porque quando você santifica tudo, não importa aquilo que a gente passe, ou onde a gente esteja, tudo é vivenciado de maneira profunda. A gente sai da vida rasa e entra o quê? Na profundidade interior. Quando isso acontece, meus amigos, a gente deixa de ter medo do sofrimento. Porque muitas pessoas fazem escolhas erradas, como a da nossa querida amiga que compartilhou sua história, porque a gente não dá conta de lidar com o sofrimento. A gente não dá conta de lidar com a dor. A maioria de nós não consegue lidar com a dor, com sabedoria. E a gente busca fugir dela. Sim ou não? Simples, basta olhar aí fora. Olha os vícios. O que Joana fala? O vício é uma bengala psicológica. O sujeito tem um problema existencial, não consegue encará-lo de frente, não consegue trabalhar sua autocura, seu auto perdão, seu auto amor. Então ele busca uma bengala. Aí ele vai fumar. Ele vai beber. Ele vai traficar. Ele vai fazer um monte de coisas para poder esquecer da vida que tem, para ver se entorpece os sentidos. O problema é que existe o dia seguinte, não é? Não dá para fumar a vida toda, beber a vida toda, se viciar a vida toda, injetar droga a vida toda. Um dia você acorda. Seja aqui ou no mundo espiritual. Mas acorda. Então, o nosso grande propósito é a nossa primeira grande pista para a gente ser feliz. Não tenha medo de se aceitar, entende? Não tenha medo de abraçar a si mesmo. Uma das expressões mais lindas em inglês, que eu acho, é to embrace. Eu acho linda essa expressão, sabe? Embrace. Você envolver, não é? Você abraçar, você acolher. Esse processo nosso de libertação e de auto-amor é um convite ao embrace our feelings, né? A gente abraçar, envolver os nossos sentimentos mais profundos. Quando a gente é capaz de fazer isso, meus amigos, a gente começa a se curar. Entende? Porque a autocompreensão é um antibiótico da alma, poderosíssimo, que nos liberta. Não importa o erro que eu cometi, para Deus importa tudo o que eu posso fazer a partir de agora. É de hoje para frente. Mas se a gente vive do passado, complica, né? Tem gente que parece museu, é ou não é? Você chega para a pessoa, tem que dar o quê? Não sei quanto é que é entrada para um museu aqui, tudo gratuito quase, né? Os museus são 20 dólares de entrada canadense. Por quê? Museu só vive do passado. Minha filha, por que você está triste? Já, porque há seis meses atrás aconteceu isso. Aí daqui a seis meses. Minha filha, você melhorou? Não, porque há um ano atrás aconteceu isso. Cinco anos depois. E aí, menina, quanto tempo, como é que você está? Mais ou menos, porque há cinco anos atrás aconteceu aquilo. Então, assim, tem pessoas que estão aqui, mas a mente está há 20 anos atrás. Está entendendo? Isso é grave, gente. Muito grave. Tem pessoas que não perdoaram seus pais, não se libertaram ainda da primeira crise afetiva da infância, da adolescência. Não se libertaram do desencarne de alguém. Tem pessoas que ainda estão se sentindo na doa da traição da primeira vez de 20 e tantos anos atrás. Que não perdoam a própria vida. Isso é muito sério. São prisioneiros voluntários de si próprios. Cuidado com isso. Quem vive de passado é museu. O professor de história que ensina a gente a entender o restante. Fora isso, cuidado. O passado, como dizem os amigos espirituais, é uma grande biblioteca viva para a gente aprender mais sobre si mesmo. Mas viver no passado é um suicídio existencial. Porque a gente não se liberta. Tanto isso é verdade, que Deus nos faz reencarnar com a bênção do esquecimento. Só isso já justifica tudo. Para começar de novo. Então se liberte. Eu não conheço vocês, tendo o privilégio de conhecê-los hoje. Mas eu tenho certeza que vocês têm um passado. Todo mundo tem uma bagagem, não tem? Todo mundo tem uma bagagezinha. Uma bagagezona. Mas e daí? Se Deus quer Deus, meus amigos, fala. Vem cá. Bora de novo. Não é não. Por que nós vamos ficar presos lá atrás? Faz isso com você não. É sério. Caminhe. O que Jesus falou para o jovem que queria segui-lo? Eu tenho que enterrar meu pai. Deixe os mortos. Enterrar seus mortos. E o jovem não entendeu. E perdeu a chance de seguir o evangelho. Essa metáfora é muito profunda para todos nós. É óbvio que Jesus não estava sendo insensível porque ele queria enterrar o pai. O que o Cristo estava deixando muito claro era o quê? O que já está feito, está feito. O que você tinha que fazer para o seu pai já foi feito. Não vai mudar nada. Mas o que eu estou te oferecendo agora é algo que está por se fazer. Você está pronto para essa proposta? Você está aberto para isso? Ele ainda não estava maduro. Então, muitos de nós vêm na casa espírita, mas faz questão de se agarrar com o passado. Vai na casa religiosa, mas adora. Sai daqui, deita e pronto. Começa. Meu passadinho. Não é não? Aí vai lembrar de tudo de novo. Aí sofre outra vez. Chora. Abraça o travesseiro. Resmunga. Pede a Deus. É sério. Gente, ser amigo espiritual da gente não é mole, não. Rapaz, pensa. Não é não? Às vezes você está lá, mesmo oração de sempre. Estou lá eu. Ó Senhor da vida. Não, a gente capricha às vezes as orações, né? Aí tem gente que compra livro, porag nem os livros. Copia a oração pronta dos outros. Vai ficar bonito. Meu Deus. Melece. Celeste mentor. Eles estão lá do lado e falam. Meu Deus, coitado. Não é não? Eu estou lá. Me ajuda. Me liberta. Eu preciso ser feliz. Não aguenta essa ansiedade. Esse meu pensamento. Ele está lá. Meu filho, eu estou tentando. Tem 20 anos que eu estou tentando. Você não deixa. Entendeu? Você não deixa. Faz silêncio nessa cabeça turbulenta, criatura. Aí eu estou aqui. Eu capto assim. Ah, é bem que eu podia fazer silêncio. Mas eu não dou conta. É tão difícil. Está entendendo? E aí a gente fica naquele redemoinho, redemoinho, redemoinho. A gente fica com sede sentado em cima da caixa d'água. Essa é a expressão. Somos nós que conhecemos o Evangelho. Já temos a escolha de falar. Poxa, hoje é quinta-feira à noite. Eu vou estudar o Evangelho. Não importa. Eu vou. A gente já faz isso. Mas muitas vezes a gente se comporta como sedento em cima da caixa d'água. A gente já está aberto, a gente já tem a boa vontade, mas não bebe água. E sai com sede. Não faça mais isso. Curar-se é renovar-se. Ou se renova ou não se renova. Não tem meio termo. Tem essa história? Mulher, não existe mulher mais ou menos grávida ou tal, não está. Não é não? É, ué. Pode ter uma gravidez psicológica. Então não existe essa história de meio termo, estou me renovando ou não estou ou tal, não está. Então se a gente está, a gente precisa aceitar esse processo de autocura. Deixar de frescura e começar a se curar. Porque senão a existência passa, meus amigos. Daqui a pouco nós estamos de volta para o mundo espiritual e aquela vergonha toda de novo, a ladainha toda de novo. Então só você sabe aonde o seu sapato aperta. E só você sabe aonde a sua alma pede a sua atenção, o seu auto-perdão, o seu carinho. Se dê. Se permita seguir adiante. O Evangelho é prático, ele é didático, ele é objetivo. O Evangelho não existe para passar a mão na cabeça de ninguém. As verdades do Evangelho existem para nos libertar, não é verdade? E nos convidar a ir além. Isso faz toda a diferença. Mas muitas pessoas não querem mudar. E nós? O Evangelho também é um movimento nas disciplinas. O Evangelho também que conhecemos nossas disciplinas. O Evangelho está meia só um pouco. O Evangelho está meia.